Apresentando os jogadores do ACP, nós estamos aqui com o Juninho, está aí já treinando com o elenco do ACP. Fala aí o que você pretende aqui em Paranavaí, Juninho. Seja bem-vindo. Obrigado. Desde o momento que o Elivelto me ofereceu a oportunidade de jogar, eu fico privilegiado de fazer parte de um elenco que tem uma grande história, como é Paranavaí, de todos os times que eu passei. Eu posso dizer que eu vou dar o meu máximo para ajudar. O acesso está na cabeça de todos os jogadores e o título também. E o que eu puder contribuir, eu vou fazer. Você vem de onde, Juninho? Eu venho de Minas, Uberlândia. Você é mineiro mesmo? Sou mineiro. Passou por onde aí? Fala um pouquinho do seu histórico. Bom, eu iniciei a minha base no Uberlândia, na minha cidade mesmo, mas logo em seguida eu fui para o Atlético Mineiro. Você vem para lembrar você? Fiquei dois anos lá, eu tive uma passagem rápida pelo Internacional. Depois eu fui para o Juventude, logo depois que eu saí do Juventude, fui para a Ponte Preta. Fui no Criciúma, fiquei mais um ano no Criciúma e agora estou aqui no ACP. Mas ainda jovem, já com histórico grande, né? Jovem, 19 anos, já rodei, dei uma rodagem boa. Isso é bom que peguei um pouco de bagagem, experiência, para contribuir. Que lado da lateral você joga? Eu jogo pelo lado direito, de ofício eu sou volante, só que eu faço bem a lateral, eu fui chamado para ajudar na lateral e aonde eu puder ajudar eu vou contribuir. Quer dizer, um polivalente, né? É, isso é bom, isso o futebol está exigindo. Hoje em dia você não pode só trabalhar numa área, numa posição, porque senão você fica muito comum, muito limitado. E eu procuro sempre estar aprendendo a jogar em outras posições, porque isso é bom, vai contribuir para mim. Então está certo, boa sorte. Tomara que você tenha uma grande jornada aqui, Juninho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.